Uma garota de 13 anos de idade foi assassinada no Rio de Janeiro enquanto ela estava na escola, na aula de educação física. Levou duas balas na cabeça e uma na nádega. Nesse meio tempo, a polícia estava em confronto com bandidos fortemente armados e um vídeo foi gravado no qual a polícia é vista executando esses bandidos já rendidos. Esses dois bandidos no chão, esses dois miliantes no chão e a polícia foi lá e terminou de matar os caras. Tudo indica que essa garota foi executada. Tudo indica. Duas balas na cabeça por trás e na nádega pelas costas. Tudo indica que aquilo não foi um acidente, que foi realmente uma execução. Muita gente veio com várias teorias distintas, teorias de que teria sido a polícia, teorias de que tenha sido a bandidagem, mas acabou que a história perdeu o foco. E o foco é bem simples. Essa garota de 13 anos de idade, ela é uma vítima e ela foi assassinada, ela foi executada. As pessoas que fizeram isso, que estão envolvidas com isso, elas têm que pagar. Doa a quem doer. Se os bandidos fizeram isso, eles estão lá, estão mortos. Não tem mais o que fazer com eles. Já estão mortos. Agora, se a polícia for responsável, se a polícia militar for responsável por isso, minha gente, a polícia vai ter que pagar também. Esses dois soldados da polícia militar que estiveram envolvidos com isso, se eles realmente estiveram envolvidos, eles têm que pagar e pronto, acabou. Não tem pra onde fugir, não tem boquinha. E isso é muito fácil descobrir, é muito fácil mesmo. Basta a gente pedir o exame de balística, no qual vai demonstrar que a bala, o projétil que atingiu essa garota, não veio do rifle da polícia. Ou que veio do rifle da polícia, acabou. E acabou ali, entendeu? O que me chateia muito é que você tem várias pessoas aí que estão especulando, especulando, especulando. E só pra realmente fazer uma movimentação ali, uma agenda política, proteger uma ideologia política, é uma coisa que realmente me dá nojo. Me dá nojo. Você vê, por exemplo, o Nando Moura, me decepcionou muito nesse vídeo que ele fez a respeito disso. Ele foi lá, colocou uma roupinha camuflada, então deveria estar ali realmente tentando mostrar o seu respeito com a polícia militar e etc. E ele acaba dizendo, não, ele se precipita e ele diz que foram os bandidos que fizeram aquilo, que a polícia realmente não estava envolvida com aquilo. Então ele saiu já em defesa da polícia militar, obviamente. Uma atitude bem bacana, bem legal, que ele queira proteger a corporação. Entretanto, o policial, se realmente ele fez aquilo, ele não deveria estar na corporação. Ele deveria ser expulso da corporação, ele deveria estar preso. E, na verdade, esses dois policiais já estão presos. Eles foram presos em flagrante ali por conta da execução dos meliantes. Então fica aí, o pessoal fica em cima do muro, tentando proteger uma agenda política. O Nando Moura, ele criticou aqueles que dizem que bandido bom é bandido morto, assim como criticou aqueles que defendem a extinção da polícia militar. Realmente é uma situação absurda e não me importa, nesse ponto, uma agenda política. O que me deixa nervoso, o que me deixa decepcionado com uma pessoa que não é o Nando Moura é que ele está defendendo uma agenda política. E isso me chateia muito quando a gente tem crianças que estão sendo assassinadas diariamente por conta dos níveis de criminalidade, dos níveis de violência no Brasil. Isso não pode acontecer mais, isso tem que parar, isso tem que acabar. Não pode mais, isso não pode. A gente não pode ter crianças mais sendo executadas. Faz pouco tempo, algumas semanas atrás, eu fiz o vídeo a respeito do João Vitor. Aí o pessoal falou, não, Igor, você está errado. Não estava errado, não. Estava certo. O Habibs matou aquela criança. O Habibs, o funcionário do Habibs matou. O Habibs, por sua vez, poderia ter demonstrado logo de cara que eles agiram por sua própria vontade e cederem os vídeos e etc., mas não fizeram. Escolheram não fazer, não liberar os vídeos para proteger a imagem. E no meu ponto de vista, se o Habibs é cúmplice, é porque o Habibs está envolvido também, então tem que ir para a prisão ali mesmo. O gerente, o diretor, tem que mandar todo mundo para a prisão ali, pô. Quem está envolvido com aquilo ali. Tem testemunho ocular, tem o motorista do ônibus. Eu vou fazer um vídeo em breve a respeito do caso do João Vitor. Mais um. E eu me lembro que naquela época o pessoal estava criticando e tal. Não, Igor, o João Vitor é um garoto que cresceu, criado assim e estava na loucura. Eu acho muito triste essas pessoas ficarem aí julgando, né. O João Vitor, né, coitado, que veio a falecer por conta de uma besteira dessa, por conta do maltrato desse do Habibs. E gente aí que veio falsificar documentação para dizer que a culpa era dele. Pelo amor de Deus, o Brasil está uma bagunça, está uma bagunça tão grande no Brasil que a gente não tem mais nem o que dizer a respeito. Uma falta de consideração pelo próximo, pelo ser humano. O valor da vida humana no Brasil inexiste. O valor da vida humana não existe no Brasil. O pessoal acha que é mais importante um Playstation do que uma vida humana. Pelo amor de Deus. Mataram o garoto. E o ponto é o seguinte. A violência não é seletiva. Não, pessoal. Vocês estão em estado de negação. Então, certo, vocês não querem acreditar que a violência vai atingir vocês. Eventualmente vai atingir você. Poderia ser seu filho, poderia ser seu irmão, seu tio, sua sobrinha. E uma semana depois, na mesma semana que eu fiz o vídeo do João Vitor, teve essa menina também em São Paulo, se não me engano, que foi assassinada pelas colegas em sala de aula. 14 anos de idade. Foi estrangulada. Então, aí, essas bandidas, essas criminosas que assassinaram essa garota estão soltas na sociedade, porque são menores de idade. O problema do Brasil é esse, galera. Impunidade. Impunidade. As pessoas podem fazer o que elas bem entendem e vão ficar impunes. Vão ficar impunes porque é menor de idade. Vai ficar impunes porque é político. Vai ficar impunes. Realmente não tem nem o que falar. Não tem nem o que dizer. Vou lembrar pra vocês uma coisa. As palavras do Marcos Duval. Possivelmente o melhor especialista, o maior especialista em segurança pública que o Brasil já viu. Esse cara, ele dá aula pro pessoal da SWAT. Ele dá treinamento pro pessoal da SWAT lá nos Estados Unidos. Ele fala o seguinte. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido preso, sentenciado e julgado. Certo? Policial tem que prender o bandido. Não tem que executar o bandido. Claro que é muito difícil você estar ali com a adrenalina lá em cima, correndo pra cima e pra baixo, gente atirando. Você tá com medo. Você não quer perder a sua vida como policial. Obviamente, o policial fica ali, mas veamos e convenhamos. Se realmente esse caso dessa garota, ela foi executada, se realmente foi uma execução e foi pela polícia militar, pode se preparar, pessoal, que a situação vai ficar complicada. O Brasil já tá num estado muito próximo de uma guerra civil e esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa não facilita. Não facilita mesmo a situação do Brasil. Fica aí os meus votos de rechaçamento em termos da violência no Brasil, essa violência que vem assolando o Brasil. Eu sei que muita gente não vai gostar desse vídeo, vai me dar dislike, vai me mandar palavrão aí nos comentários, mas não tem problema não. Uma pessoa desgosta que outra pessoa gosta colar e a verdade tem que ser dita doa quem doer. Tá certo? Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, escreve no comentário o porquê. Se inscreve no canal pra mais vídeos como esse, valeu? Um abraço da Noruega. Tchau!